Natureza, te quero bem, mais árvores, mais ver-te na cidade. Estou vivo, respirando, quero continuar. Sinto que estou verdejando, deixe a vida propagar. Vem também os animais, seres especiais. Quero mais, quero muito mais, quero viver em completa paz. Um arco, um clima agradável, um arco e um clima estável. Pra continuar respirando, vamos seguir respeitando. Natureza, te quero bem, mais árvores, mais ver-te na cidade. Estou vivo, respirando, quero continuar. Sinto que estou verdejando, deixe a vida propagar.